É treta, colegas! É treta! Colegas, hoje tem dois babados daqueles. Vamos falar de Letícia Azevedo, que vocês estavam perguntando pra mim, né? Se tinha mais notícia. E sim, gente, tá confirmado. Letícia tá fora de tudo do resende. Fora dos vídeos, fora da agência, fora de tudo. E vamos falar da Valentina Schuss, que não anda bem. Ela fez um desabafo grande aí no Twitter, que eu vou contar tudo pra vocês. Então vem comigo, que o babado tá grande. E os palitinhos já estão em ação. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Dois babados em um só vídeo. Vamos falar da Letícia Azevedo, gente. Vocês estavam me perguntando muito, Dri, aí tem mais novidades da Lê? O que aconteceu? E sim, gente, tenho provas de que Letícia não faz mais parte da turma do resende. Vou mostrar tudo pra vocês. Vamos falar da Valentina Schuss, que fez um desabafo aí bem grande no Twitter, gente. Ela não tá bem. E a coisa é séria. A gente vai conversar sobre tudo isso. Bora começar falando da Lê Azevedo, então, colegas? Letícia Azevedo tá fora do canal do resende. Eu já dei essa notícia aqui pra vocês em primeira mão, gente. Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Então acompanhem o canal. E eu falei pra vocês, falei, colegas, a Lê não tá mais aparecendo em nenhum vídeo do resende. O resende primeiro colocou o Bambam, que era o amigo forte dele. Parecia que era uma estratégia. Ela era meio que não perceber a ausência da Letícia. Agora ele colocou a novata, né? Uma nova pessoa entrou no lugar da Letícia. Então parece que o resende tava substituindo a Letícia de alguma forma. Eu falei tudo isso aqui no canal pra vocês. Só que agora, meus amores, temos a confirmação. Cadê meus palitinhos? Ah, tá na minha mão. Palito rosa, rosa palito. Eu pego eles e a treta vai surgindo. Tricotando rosa com vocês. Pra quem não sabe, a galera do resende, todo mundo que participa do canal do resende, né? Resende, Virgínia, João Resende, Ana Mosconi. Toda essa galera, eles fazem parte de uma agência que é a HDR. Que é uma agência, né, de publicidade. É uma agência que cuida deles, fecha contratos, fecha trabalhos e tudo mais. Então todos eles fazem parte dessa agência e tem contrato com essa agência. Só que Letícia Azevedo não faz mais parte dessa agência. Como que eu descobri isso, colegas? A Lê, ela tinha no perfil dela, do Instagram, na bio, o e-mail da agência, né? Porque todo mundo coloca um e-mail da bio, os influencers, youtubers, sei lá o que, do rolê, só joguei. Eles colocam um e-mail pra publicidades, propagandas, pra quem quiser entrar em contato e contratar eles pra divulgar alguma coisa. Ganhar de indim rosa, só joguei. Esse tipo de coisa. E o e-mail da Letícia era um e-mail com o nome dela, arroba HDR, alguma coisa assim, que é o e-mail da agência. A Letícia trocou de e-mail na bio. Ela colocou um outro e-mail que não tem mais nada a ver com a agência da galera, né, que cuida aí da galera do Resende. Eu vou dar um exemplo pra vocês, pra vocês verem como que é o Instagram da Virgínia, por exemplo. Dá uma reparada, gente, eu vou jogar o Instagram da Virgínia pra vocês, na parte do e-mail, qual que é o endereço do e-mail, joga. Viram, gente? É tudo relacionado a essa agência. É o nome dela, arroba o nome da agência, porque aí os e-mails vão direto pra essa agência e a agência negocia e fecha os trabalhos. Então, todo mundo que trabalha com o Resende faz parte dessa agência. E o da Letícia era igualzinho da Virgínia. Quer ver? Eu vou colocar o da Ana Moscone também, pra vocês terem noção como todos usam esse e-mail. Joga! Olá, colegas. Mesma coisa, o nome da Ana, arroba o nome da agência, porque é o e-mail que vai direto pra eles. Do Resende, por exemplo. Vamos jogar o do Resende. Joga! Nome do Resende, arroba, blá, blá, blá. A Letícia, gente, era igualzinho. Por quê? Porque ela é contratada, era, no caso, só joguei, dessa agência do Resende. Tudo essa coisa de gravar vídeos, né, de participar dos shows do Resende, no teatro e tal, tudo isso era por contrato, gente. Ela recebia por isso, é um trabalho. Só que ela mudou o e-mail, colegas. Vou jogar pra vocês como tá a bio do Instagram da Letícia. Reparem no e-mail. Joga! Mano, que babado rosa! Colegas, isso tá mais que claro que Letícia saiu de tudo. Letícia não aparece mais nos vídeos do Resende, gente. Resende chegou com os dois pés rosa, era voadora rosa, colocou a novata, não tocou mais o nome da Letícia. Não sei se vocês perceberam, mas o Resende, quando ele vai falar dos shows, ele não sinta o nome da Letícia. Ele fala, ó, vai ter show tal dia em tal cidade, vai tá todo mundo, vai tá eu, João Resende, Jaira Moscou e Virgínia. Mas ele não fala da Letícia. E a Letícia nunca mais apareceu nos vídeos dele, gente. Eu acho que tem pelo menos umas três semanas, indo pra quase um mês, que a Letícia não aparece mais nos vídeos. Só que o que eu achava? Eu achava que o Resende decidiu afastar a Letícia do canal dele, porque teve as brigas aí com as meninas. Tem tudo aqui no canal, gente. Vocês acham tudo. Teve a briga com as meninas, deve ter tido coisa de bastidores também, a gente não sabe. Acho que a coisa foi bem séria, mas ela já não tava mais participando dos vídeos. Então o que eu pensei? Bom, o Resende afastou ela do canal, ela não volta pro canal do Resende. Mas ela ainda tem uma agenda a cumprir aí com os shows da turma do Resende. Porque ela assina contrato com essa agência. Pra ela ter mudado o e-mail, é porque esse contrato foi rompido. Vocês devem ter quebrado o contrato pra vocês verem como a coisa foi séria. Poder tirar e desvincular totalmente a Leia Azevedo das coisas do Resende. Babado real. E o que vocês acharam de tudo isso? Pelo menos a Leia tem um canal dela, né, gente? Então quem gosta da Leia vai poder continuar acompanhando ela. Ela é o Instagram. Mas o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece também de dar um joinha. Já deixa o seu like, colegas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no ar pra vocês. Se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa. Que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Já me segue nos Insta Tudo, colegas. Me segue no meu pessoal, no arroba Dripaz. E no News Dada, que é uma Insta de babados e polêmicas. Falando em babado, vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. E vamos falar de alguém que tava sumida aqui do canal, colegas. Faz tempo que não falo de Valentina Schuss. Valentina era aquela pessoa que causava para um. Dava um mega conteúdo de qualidade pra gente. Mas Valentina andava dela, tranquila. Na vibes e tal. Então não tivemos muito o que falar de Valentina. Mas ela voltou, colegas. Valentina voltou com tudo. Eu o que falar. Todos os Instas de fofoca postaram. Aliás, valem, colega. Deixa eu só te falar uma coisinha, amiga. Todos os Instas de fofoca postaram sobre você, tá? Se você tem um probleminha comigo. Eu sei, você não gosta que fale seu nome, não sei o quê. Você fica louca da vida se eu faço vídeo sobre você. Mas esse é meu trabalho, meu amor. Assim como os Instagrams estão trabalhando e postaram sobre você. Eu tô postando aqui no YouTube, tá? Então vamos deixar esse erranço que chama de lado. E entenda, por favor, que é o meu trabalho, tá bom? Só joguei. A Valentina Xus voltou a ser assunto, gente. Dessa vez de uma forma, assim, que realmente preocupou a gente. Deixou a gente bem preocupado com ela. Porque, na verdade, o que que aconteceu? A Valentina, ela postou uma foto no Instagram dela. Eu vou jogar essa foto pra vocês primeiro. Joga. Ela postou essa foto. Uma menina comentou do corpo dela. Eu não vou expor a menina, gente. Porque os instas de fofoca acabaram expondo quem era a menina. É uma menina que não é famosa, nada. Comentou. Ai, que corpo horrível. Tábua. Não tem nada, né? Tipo, alguma coisa do tipo. Os instas de fofoca postaram o nome da menina, o arroba da menina. E a menina foi muito detonada. E a gente não tá aqui pra detonar ninguém. A gente não tá aqui pra querer hate pra cima de ninguém, né? Eu acho que o gostoso desse canal é isso. Que a gente leva a treta de uma maneira leve. A gente sempre tá do lado da treta aqui. É treta, colegas! É treta! Mas com humor, de uma forma leve e divertida. Eu não vou expor a menina, mas basicamente a menina criticou o corpo da Valen. E aí a Valentina fez um desabafo super longo no Twitter dela. Vou jogar pra vocês os prints, mas a gente vai ler junto. Joga. É, gente. Bem complicado, assim. Confesso que, assim, todo mundo ficou preocupado com a Valen mesmo. Porque eu sei que muita gente tem ranço aí da Valentina, né? Pelas coisas que ela causou. Pelas tretas. Por algumas coisinhas desnecessárias que a Valentina já falou. Mas nessas horas a gente tem que apoiar. A gente tem que querer o bem da pessoa. A gente não vai devolver nada com ódio, com violência. Se acriticando, criticar o corpo de uma pessoa é ridículo. E essas coisas que a Valentina falou, ela foi muito sincera. Eu gostei de ver essa Valentina, sabe? Eu gostei de ver uma Valentina humana. Que eu acho que é o que faltava a gente ver. A gente viu uma Valentina muito polêmica, falando coisas meio desnecessárias. Mas agora a gente viu uma Valentina humana que tem problemas como todos nós. Vamos ler o que ela falou. Muita gente ficou preocupada comigo, pediu explicação sobre o que estava acontecendo. Então eu vou resumir nos comentários. Depois gravo um vídeo no canal. Enfim, eu sempre falo e vou repetir. Você nunca sabe pelo que as pessoas do outro lado estão passando. Eu estou passando por bastante coisa, tomando mil remédios. Então, por favor, mais cuidados com as palavras. Desde que eu nasci, eu chupava muito o dedo. E quando eu fiz 5 anos, meus pais me levaram a uma psicóloga. Porque isso não era normal. Fui diagnosticada com ansiedade muito forte. Comecei a me medicar. Nessa época eu mal dormia, porque eu tinha muito medo de ter pesadelo. O medicamento melhorou. Eu larguei a medicação alguns anos depois. A partir dos meus 11 anos, minha vida mudou completamente. Quando eu fiquei conhecida na internet. Pra quem não sabe, a Valentina ficou conhecida por participar do Masterchef. Sofri o maior caso de pedofilia pela internet do Brasil. Com só 12 anos. E tinha passado com bastante pressão e medo. Gente, esse caso que a Valentina está citando, eu lembro muito bem dessa história. Se tornou pública em todos os lugares. Ela tinha 12 anos, ela tinha acabado de sair do Masterchef. E os homens estavam falando do corpo dela. A Valentina sempre foi uma menina linda, né? E homens, assim, mais velhos, adultos. Falando dela, do corpo dela. De forma mesmo sexual. Minha ansiedade, aos poucos, foi voltando por conta de problemas com amigos e escola. Minha autoestima era um lixo. E eu me senti incapaz de fazer nada. Tive alguns relacionamentos com amizades, namoros um tanto quanto abusivos. Que faziam cada vez mais eu me sentir insuficiente. Em julho do ano passado, eu tive um início de depressão. Eu só dormia, não saía. E me afastei de todo mundo, dos meus pais. Tive muitos problemas escolares. Enfim, minha mãe me chamou e conversou. E decidimos fazer a terapia. Nessa época, eu visitar uma psiquiatra para tentar conversar a tomar medicação. E há quase um mês, estou me tratando. Estou melhorando. Não queria estar expondo minha intimidade desse jeito. Mas foi necessário para vocês entenderem um pouco sobre mim. Todos os dias, recebo milhões de comentários maldosos que me abalam muito. Teve fases que escreviam coisas tão maldosas que, bom... O que eu quero dizer com tudo isso é... Você não sabe de nada que a pessoa que está do outro lado da Terra está passando. Mesmo que não esteja passando. Por nada, sério. A adolescência, a vida adulta, não são nada fáceis. Então, parem de odiar pessoas que vocês não conhecem. Eu sou muito próxima de vários teens e eles passaram por mais coisa do que vocês podem imaginar. Mais empatia, menos boatos falsos, menos mentiras. Isso afeta a todos. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas outras pessoas. Porque, realmente, a gente tem essa imagem dos ídolos da gente como pessoas perfeitas, né? E que não passam por problemas. E, gente, todo mundo tem problema. Eu mesma, vocês me veem super alegre, feliz. 99% do meu dia eu sou assim. Mas eu também tomo remédio para depressão. Eu tenho depressão, mas ela é controlada com medicamentos. Então, assim... Entendo que a Valentina está passando porque eu passo por isso. Eu tomo medicação. Então, é uma coisa que várias pessoas passam, né? Que, às vezes, a pessoa... E vocês falam... Nossa, que vida perfeita. Eu queria ter essa vida. Mas não é por aí, gente. Todo mundo tem problema. O problema da Valentina é que ela teve atitudes, na minha opinião, muito impulsivas, né? De falar coisas sem pensar, de causar polêmicas desnecessárias. Às vezes, falar alguma coisinha ou outra que não precisava. Então, ela gerou um hate muito grande na internet. Mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance aí. Achei muito bacana ela expor o que aconteceu. Ela falar a verdade. Ela expor o que ela está sentindo. E a gente só deseja melhoras mesmo para a Valentina. Que ela fique bem e ter tudo certo para a Valentina. O que vocês acharam desse desabafo da Valentina? Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam também da saída da Lea Azevedo? Você sabe que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito vocês. E fui!